Vela, vela Vento, vento Vela, vela Vento, vento Celos de oro Día na areia Em meus sonhos Gostas e quezas Celos de oro Día na areia Em meus sonhos Gostas e quezas Vento, vento 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 Seu mundo está eu, minha marea, em meus sonhos, gostas e quesas Seu mundo está eu, minha marea, em meus sonhos, gostas e quesas Fela, 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 fela Seu mundo está eu, minha marea, em meus sonhos, gostas e quesas Seu mundo está eu, minha marea, em meus sonhos, gostas e quesas Fela, estrela, fela, 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 fela Diga na aldeia, em meus olhos, gostas e queres ver Seu dos dias, diga na aldeia, em meus olhos, gostas e queres ver Seu dos dias, diga na aldeia, em meus olhos, gostas e queres ver Seu dos dias, diga na aldeia, em meus olhos, gostas e queres ver Seu dos dias, diga na aldeia, em meus olhos, gostas e queres ver Em meus olhos, gostas de guerra Eu te amo, te amo, te amo, te amo Em meus olhos, gostas de guerra Amém